Neste vídeo de hoje, você vai aprender dois tipos de multiplicação, a tradicional e um método incrível. Veja, 31 vezes 22 pelo método tradicional. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Agora, multiplicando este vezes este, lembre-se, o resultado tem que começar a partir da segunda casinha, obedecendo esta ordem. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Portanto, o resultado vai ser 2. 6 mais 2, 8, com 682. Agora, veja que incrível o método. Uau! Mr. B na matemática! Olha! Não. Vano! 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 Não, 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 não...